Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, disse que o motorista não precisa ter pressa para trocar a Carteira Nacional de Habilitação em Papel pela eletrônica. Goiás é o primeiro estado a implementar essa novidade. O cidadão não precisa correr para trocar, é só esperar a data do seu vencimento. Agora, se ele quiser tirar e já tiver sua carteira com o QR Code, ela vai estar disponível para o cidadão, uma vez que a Carteira Nacional de Habilitação confere uma das grandes facilidades, que é a portabilidade. Hoje em dia, a gente consegue esquecer a carteira, mas a gente não esquece o celular. Então, o celular estando junto sempre com a gente, a gente vai estar com o nosso documento, que não é só de habilitação de veículo, mas também um documento de identificação civil. Música 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 Música